Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Envelheço, agradeço ao Senhor, cada nascer e pôr no sol e peço muita Música, basquete, futebol pra toda quebrada Literatura, o beijo da mulher amada Muitas coisas boas para todas as pessoas e a pegada arrasta Amor e saúde é o que basta Vibrações positivas, as negativas a gente afasta É rajada, EFR é parceria Firmada, comprovada, confirmada a cada dia A distância, meu caro, não nos distancia Esse tipo de magia que a música propicia Então eu penso bem, quero que penso bem Mas tudo junto, tomando, ouvindo, ouvindo, ouvindo Tudo na tranquilidade, sem estresse Por enquanto é só meu pessoal de aprender H.O.P. H.O.P. R.I.A.P. R.J.B. Porque as colas junto, cadê? Os vagabundo pra ver Sempre a rival, comprou a opção H.I.P. H.O.P. R.I.A.P. Federação Porque as colas junto, cadê? Os vagabundo pra ver Sempre a rival, comprou a opção Fisca DJ Ponga H.O.P. E.T. Toma, bicho, velho H.O.P. 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 Pra chegar até aqui que tivemos quem viveu Lembra quando era o campeão na vila Driblando por um, nós fazia a fila Descalço que chute no pé, dando rolé Nos tempos ruins dessa vida Nunca faltou nada pra gente na mesa Meus pais são guerreiros, mostrar a riqueza Família, o escudo, isso pra mim é tudo E eu sou netão do Nelson Fortaleza Agradeço tudo que tenho, almejo sempre mais Um dia vou retribuir o esforço dos meus pais Eu quero uma vida boa Me diga quem não quer Quando rolar um dia, gasto com os de fé Nós tamo de pé, e assim ficaremos Nós temos orgulho de onde viemos Mantemos raízes e assim crescemos Nos desenvolvemos e colhemos Somos homens livres, a música é livre Todos somos livres, então Deus me livre do mal Eu tô no caminho do bem igual De Bahia Racional É som de preto e favelado É som de mestiço Que também tem seu gingado E não brinca em serviço Eu quero vender meu CD Dirigir o MCDs Ouvindo o sound of the grave Devo nada pra vocês Eles querem que a gente aceite o migalha Que assim sobra mais pra tudo esses canalha Mas queremos mais e vamos atrás Medalha, medalha, medalha Queremos um pódio Longe daquele discurso de ódio É nós por nós e se não for assim Já sabemos o fim desse episódio Então vá Amistoso é o caralho Vamos jogar as classes E o rap é gay Bata o cabeça Que nem o Mario Os adversários Mais aniquila Tão de esquina na mesma função Serão na mão cortando os vacilão Disposição Sempre tivemos dinheiro Queremos Por ele lutamos Não nos perdemos Quando sonhamos Realizamos Sem perder a cultura Seguimos o dano Fui o valor do bem Gosta pra seguir Eu vivo no frio Cheio de graça Que nem o jibi Eu não tô a sorrir A música toca Liberta a alma Voltar de favela Superamos trauma No caso não parto Encontrei Alimentação O médico errou Fazendo os três Da filha da senhora Você vai fechou Atena seu corpo Sobrevive Fazia Fazia Sobrevivir Venci a cada piragem Positividade é meu bom Mesmo tanto na Babilão Tem que ter o dom Todos tem o dom Vamos até o fim O armagedom Positividade é meu bom Mesmo tanto na Babilão Tem que ter o dom Todos tem o dom Vamos até o fim O armagedom Essa é pra honra Zumbi Sem a traição De Judas E o preconceito Subir Do triângulo Das bermudas Vindo de saboteiro Escola púliga Assina embaixo Zero meia na rúbica Só os legão E os polacos Só o pilaco Só o malaco Do balaco Bacu Aqui nessa música No passado era Vem pra gassete Churras ainda É confira sete No colégio Da primeira quarta Eu lembro que a média Ainda era sete Rua de terra Cheia de buraco E o prefeito Cadê Era nós que arrumava A rua de tanto Andar de carrinho De roíba Já mais pagando De currículo De favelado Gente em situação Pior é só olhar pro lado Mas eu também sou de lá Com muito orgulho Pra honrar caneta Toto é o Ibaru Será o nosso legado É só um duque É só um de negro Nem sempre da paz É só uma da bênção Que cantou Vinícius de Moraes Unição é respeito E tá em nosso estatuto Consultoria E vira só uma vez De tudo Ser demais Suja conseguiu Nos segurar Cada fissura Como se trata Quero todo Do novo Ocumar Luzes aí São tão opaca Não é hora de parar Que eu dera Tenta para Guerreira Então venha Não vem mais Aí é só ponte Aí é a parte do Thiagá A nossa estima Entra em cima Em mão das esquinas Se precisar Rua de terra E as velas Da segunda Seja me temperar E a gente vai dar Não se taca Disse A gente vai dar Muito mal A gente vai dar Muito bem É de vila Não se tira Pode parar Faz barulho pro Banga aí DJ Banga Na fita Sem palavras pra vocês Também aí Que tão prestigianos Lá tá 10 mesmo Saideira agora Ainda Babilão Então vamos que vamos Vamos bater cabeça Qual que é a rapa Vamos No refrão Vamos que vamos Vamos Babilão 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 Vai 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 Babilão 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 Vai 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 Aqui no Paraná Sem grana pra entrar Vamos invadir Sem pagar Produto nosso Só tem selvagem Lobo Guará Quem vai encarar Aqui Ninguém vai parar Aqui Rima de Araque Não vai encaixar Aqui É mais no ataque Igual no Iraque Se o rap aqui Nem futebol Aqui só tem Deus abençoe a jornada O brigado de nada Isso é Babilão 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 Igual mulher Sem cólica Inovando Tipo Energia Olha Quem veio Da onde a gente veio Sabe qual que é Tem que ser ligeiro Pra não Parar em rumo É Então não Pupire E nem Do meu Pinho Quer Ou você Babilão 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 Vai 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 Babilão 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 Vai 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 Apesar dos pesares Não pesa de ninguém Ela foi o que eu voltei Onde aperta ok Flavia aperta ok O falso Disparso Não disparso Os verdadeiros sei Crevi o que vi Sem apontar ninguém Boquinha Falimenta Que amava Odeia não me chama de meu bem Vão vir no Jorge bem A próxima é lutei E não nem vem Com essa de quem Nas estrelas rola um fight Não tem rio em quem Babilão é clickbait Faltar isso é espanto Não espanto Duropu A eles serão o que mais tem Esse não é de rotaria No grafite Desenvolve bem Cultura falando De bons olhos Capitão Vem aí ver também É de graça Aproveita Se quiser contribuir Distribui para a família Aliados ou nem quem E não gosta fingir bem Se o olho É janela da alma Aonde fica a porta E eu não encontrei Não Encontrei Não Encontrei Não Encontrei Desde os tempos do colégio O rap é privilégio No barraco para os créditos É não Mais peso É Churrasse é forte Churrasse é um migué Rolê Pra fazer um forfé Babilão 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 Bye 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 Babilão 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 Bye 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 A gente veste Enquanto tem gente que só se veste Pô foi minha tendência Mas não vai passar no teste Se você não tem essência Não espere que alguém te preste Pro puri purer ali No topo do Everest É só os cabra da peste Aqui de PG City Produto faz a rima Produção de 2beats Aqui só os 2 do véio Produzindo novos hits Além das fronteiras Que nunca foram limite Nós Tamo aê Mas não tamo nem aê Sem tempo ruim mané Babilônia atravessamos em dia pé Sem muito dinheiro Igual as Jardes Uma calé Numa relax Uma tranquila Como se fosse na guilé Com muita liberdade Que é pra poder voar E dizer pra essa Babilônia O revoou A riverete Saiu na lá Nossa ideia Uma grande Que a gente Dee Tia Queseseses Training Cegareda Um Diana Jardes Taria Estrada Missão E aí 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 Daquele jeitão Muito obrigado Vou com Deus e Deus